Minha mulher 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 Se o Sporting estiver bem Minha mulher diz que eu não bato bem Eu já não sei como da família vai Portais eu não pago Não estudo nem trabalho Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem Minha mulher diz que eu não bato bem Eu já não sei como da família vai Portais eu não pago Não estudo nem trabalho Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem Minha mulher diz que eu não bato bem Eu já não sei como da família vai Portais eu não pago Não estudo nem trabalho Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem Minha mulher diz que eu não bato bem Eu já não sei como da família vai Portais eu não pago Não estudo nem trabalho Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem Minha mulher diz que eu não bato bem Eu já não sei como da família vai Portais eu não pago Não estudo nem trabalho Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem Minha mulher diz que eu não bato bem Eu já não sei como da família vai Portais eu não pago Não estudo nem trabalho Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem